Eu 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 não guardo nada, não carrego peso na bagagem nem na alma Eu não me apego nesse tal de ego, nem alimento, nem o trauma Eu não guardo nada, não carrego peso na bagagem nem na alma Eu não me apego nesse tal de ego, nem alimento, nem o trauma Eu Tô sempre na rua, sozinho de bando, levando meu canto pra todo canto Eu 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 Não tenho pena de alma pequena, se faz cara feia Eu Não me espanto Eu 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 não guardo nada, não carrego peso na bagagem nem na alma Eu não me apego nesse tal de ego, nem alimento, nem o trauma Eu 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 Brasileira Eu sou mulher Popular Eu sou mulher Brasileira Eu sou mulher Popular Brasileira Brasileira